Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai fazer a parte PHP da exclusão do Estado. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu comentário. Bora para a aula então. Então na aula passada, vou mudar aqui o meu autocompletador para PHP, para a gente modificar a parte referente ao PHP. Na verdade, a parte inicial é muito igual, ok? A parte inicial é muito igual mesmo, não vai ter o que mexer. Essa primeira parte aqui é a parte do visualizar, ok? Essa parte do visualizar eu não vou mexer nada, então quando vier por GET, o EDITAR, assim como EXCLUIR, ele tem a opção de visualizar os dados antes. Então esse primeiro IF aqui não vai precisar mexer nada, ok? A gente vai mexer na segunda parte, no segundo IF, que é o IF do POST, tá? Então aqui, o que está acontecendo? Então eu estou aqui recebendo o código, ok? Então aqui eu estou recebendo o código, só que agora eu vou precisar receber três valores. Eu vou precisar receber o código, o nome e a sigla. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, então, três condicionais. Então vou fazer aqui três condicionais, aqui, ok? Três condicionais. Então, se o POST do código não tiver vazio, se o POST do nome não tiver vazio e se o POST da sigla não tiver vazio. Ou seja, eu preciso das três informações, ok? Eu preciso do código, do nome e da sigla. Então eu preencho a variável código aqui, eu preencho a variável nome pegando o POST, o POST que veio, tá? Lembrando que o que veio via POST é o que está no name, né? Então eu pego o valor lá no componente através do name e guardo aqui. E a sigla, ok? Então eu vou pegar esses três valores, porque eu preciso dos três para editar, ok? Então eu vou pegar aqui POST, tá? Sigla. Tá, agora eu vou ter que modificar o SQL. O SQL, ele é um update. Então, update, update, tá? O update, o foco do curso não é tanto o SQL, tá? Pessoal, não precisa saber, tá? Update, estados, ou seja, eu vou modificar o estado, tá? Sete. Então eu vou colocar aqui quais campos eu quero alterar. Eu quero alterar o nome. O nome vai receber uma interrogação. Por que uma interrogação? Porque não sei que valor vai entrar aqui, tá? Vírgula. Sigla vai receber uma interrogação também, ok? Porque eu não sei qual vai ser o que vai vir da sigla. Onde o código foi igual ao valor também que vai ser informado futuramente. Então eu vou precisar de três informações. Então esse aqui ele vai filtrar o registro pra mim. No registro filtrado, eu vou visualizar, eu vou trocar o nome e a sigla, ok? Então eu vou conectar aqui. Aqui ele vai preparar o comando. Aqui eu vou substituir as interrogações, tá? Só que agora eu tenho três interrogações. Eu tenho nome, sigla e código. Nome é string, então eu vou colocar S. Sigla é string, eu vou colocar S. E código é inteiro, eu coloco I, ok? Agora aqui eu coloco então vírgula. O primeiro S é o nome, ok? O segundo S é a sigla. E o terceiro, que é o I, é o código, ok? Agora ele manda executar. Manda executar. Fecha os recursos e volta pro listar. Tá feito, pessoal. Agora a gente vai testar, ok? Pra testar, eu vou ter que olhar nos meus registros, né? Ver qual que eu posso editar. Vamos abrir aqui o meu banco. Pra eu ver qual que eu posso estar editando aqui. Deixa eu ver aqui no status qual que eu vou editar. Tá, eu vou editar esse aqui, ó. O set, ó. O set aqui, que é o teste C aqui. Eu vou editar ele, ok? Então eu vou pegar aqui. Vamos rodar, então voltar aqui na tela de listagem. Vamos testar aqui. Deixa eu ver se eu salvei. Vamos voltar aqui, só pra ver se eu salvei aqui. Ele. File, save pra garantir, certo? Vamos dar um refresh aqui, então. Tá, ele deu um erro na linha 49, ok? Vamos ver o erro. Tá. Aqui tá faltando fechar um parênteses, ó. Tem mais um fecha parênteses aqui, ó. Salvei. Tá. Ah, não. Na verdade, faltou fechar um parênteses aqui, ó. Faltou fechar um parênteses aqui. Tinha fechado ali também. Tava faltando fechar um parênteses aqui. E tava faltando fechar um parênteses aqui, ó. Ok? Isso é o ruim do copia e cola, né? A gente acaba, às vezes, passando. Então, beleza. Eu vou carregar, então, o código 7, ok? Tá. Então, aqui, eu vou digitar a alteração, ok? O novo dado. Então, eu tenho o código 7, que é teste CTC. Eu vou digitar a nova informação. Então, eu vou digitar, por exemplo, aqui. Eu vou digitar, por exemplo, Espírito Santo, ok? ES. E vou apertar a opção Editar. Aí. Ele, particularmente, ó. Ele diz que fez, tá? Vamos ver no banco aqui. Se deu certo. Certo. Não. Não deu certo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, pra ver qual foi o motivo do erro aqui. Porque ele acabou não disparando até nenhuma mensagem na tela de erro. Eu vou verificar aqui e já retorno. Só um minuto. Achei um problema, pessoal, no meu código, que acabou sendo um erro da aula passada. Aqui, quando eu fiz o name da sigla, eu esqueci de escrever, ó. Name igual a sigla. Aí, o que aconteceu? Como eu não tenho os três names, código, nome e sigla, quando eu chegava aqui em cima, a sigla não estava preenchida. E daí, ele não entrava nesse if, ok? Então, vamos voltar a testar novamente, então. Vamos colocar aqui, código igual a 7, ok? Então, eu vou colocar aqui, qual é o nome? Espírito Santo, sigla ES. Vamos apertar o Editar agora, então. Aí, ó. Agora, ó. O 7 virou Espírito Santo, ó. Certinho. E vamos confirmar no banco. Vamos confirmar no banco, ó. O 7 é teste C. Dando um refresh aqui, ó. Espírito Santo, certinho. Tá, o que que falta agora? Falta eu colocar um botão aqui pra editar, né? Pra achar... A volta já tá implementada, porque eu copiei do Excluir. Mas a ida do listar pro Editar ainda não tá feita. Então, na próxima aula, a gente vai só acertar aqui, adicionar um botão de Editar. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. E aí, ó. Obrigado.